A Advocacia-Geral da União estendeu por mais 12 meses a atuação da Força-Tarefa em Defesa da Amazônia. A equipe, criada em setembro de 2019, já propôs um total de 195 ações civis públicas contra grandes desmatadores da floresta amazônica. São 3,7 bilhões cobrados na Justiça dos infratores ambientais acusados de desmatar 15 mil hectares de florestas nos estados de Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Acre e Maranhão. Até o momento, a equipe já obteve decisões judiciais para o bloqueio de quase 2 bilhões de reais em bens de infratores ambientais. As ações têm o objetivo de garantir recursos para a recuperação dos danos ambientais causados, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos caso os infratores venham a ser condenados. Só na última semana, a equipe ajuizou 15 novas ações civis públicas para cobrar cerca de 120 milhões de reais dos desmatadores nos estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas, Roraima e Maranhão. As ações compõem o oitavo lote de processos ajuizados pela Força Tarefa e são movidas contra acusados de desmatamento de 5,2 mil hectares de floresta amazônica. A Força Tarefa é composta por 20 integrantes, dentre eles procuradores federais e advogados da União, além de contar com o apoio das procuradorias federais especializadas junto ao IBAMA e ao ICMBio, que fornecem suporte à propositura das ações. A Força Tarefa é composta por 20 integrantes,